E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, compartilha aí, e mano, sim, eu vou tá voltando, tá? Eu não sei quando, né, porque tem que ter assunto aí no Roblox, o Roblox tá um pouco sem assunto, mas mês que vem tem a Egg Hunt, né? Então, mano, vai ter um montão de vídeo, eu acho que eu vou fazer live também, agora que eu tô com um PC novo, se você quiser saber as configurações do meu PC, eu vou deixar aí nos comentários, tá? No comentário aí fechado, todas as configurações do meu computador, se você tiver interessado aí de saber qual que é as configurações, tá? A gente pode ver, mano, que eu tô aqui no Tower of Hell, e já tem uma fase rara aí, tipo, fui muito cagado, mas ruim que tá acabando o tempo, até colocaram mais tempo ali, Mas tá acabando o tempo, mano, tá acabando o tempo, e eu nem sei mais fazer vídeo, porque eu fiquei muito tempo sem jogar Roblox, né? Quatro meses aí sem jogar Roblox, e sem fazer vídeo, sem fazer live, né? Live já faz uns cinco meses, mais ou menos, então, mano, vamos que vamos que... É um novo começo, né? Agora eu vou ter que saber aí editar vídeo, porque agora tô com um computador aí melhor, então, GG, mano, GG, isso aqui tá muito rápido Na hora disso aqui nunca acaba, né? Ainda falta muito Ainda falta muito, meu Deus do céu Não, eu não vou conseguir ganhar, acho que se tivesse escudo, acho que até ganhava Mas, como que eu falei, faz muito tempo que eu não jogo, então eu acho que eu não vou tá conseguindo Boa Eu tenho a mola laranja E ela não faz nada, tá? Se você quiser saber aí para que serve essa mola Na verdade, se você... É... Consegui... Na... Na fase que você pega ela, né? Você pode dar pulso infinito, entendeu? Então, é bem easy você... É... É só você ficar pulando, né? Então, você vai conseguir aí... Fácil Ok Eu pensei que eu tinha morrido ali... Opa Boa, boa, boa A mãe tá pulando aqui... Tá, eu fiquei com medo de cair... Cair ali O que é essa fase? Ah, tá, essa fase... Ok As pessoas estão esperando lá em cima... Nossa, ninguém ganhou Ninguém ganhou Tá, essa fase que eu acho que é nova Pelo menos para mim é novo, né? Faz muito tempo que eu não jogo Roblox Então... Para mim... Tem... Ah! Eu caí no meio Nossa, não, 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 não Não, 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 não Que raiva Que raiva Mano, se você... Bora aí deixando o like aí e compartilhando o canal Porque agora que eu voltei, o YouTube aí, né? Ele vai ter que aí... Que entender que eu voltei, né? Então... E é a primeira vez que eu fico assim um montão de meses Sem postar vídeo, né? Porque... Antigamente eu postava dois vídeos por semana Aí do nada foi um vídeo a cada dia, entendeu? Então todo dia teve vídeo E... Tem... Depende muito aí do... Se tiver assunto, né? Se tiver assunto aí no Roblox Eu faço, tá? Eu não vou conseguir subir porque isso daqui demora a metade da fase Mas pelo menos você não tem que fazer nada Será que tem como pegar alguma coisa aqui? Não, é 500 Eu queria completar isso daqui, só que isso daqui é muito hard Eu tenho um amigo aqui no Roblox que ele me dá mola E ele é... O rei, mano Só que ele não tá jogando Ele tá jogando, mas não é esse jogo E eu acho que ele não vai me ver... Jogar... Ah, não, ele tá aqui, ó Só porque eu falei dele Eu adicionei ele no Roblox porque ele me dá mola, mano Então... Ele me dá mola Então o Bob aí... Ele é level 105, mano Deixa eu falar aqui que eu tô fazendo o vídeo Beleza Ok, 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 ok Vamos ver, mano Tomar que o Bob me dá mola Porque esse cara... Ele é rico em primeiro lugar, né? E é por isso que ele tem o meu ADD Porque ele me dá mola, ele me ajuda Então... É por isso que ele tem o meu ADD Aqui... Que 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 é? Ali a molinha Aí, ó... Eu falei, mano... Ele é humilde... Não, olha o capacete dele Dois mil Robux Nem eu tenho tudo isso Ok... Ok... Tá muito tempo que eu não jogo E quando você tem mola, você quer usar mola Mas... A maioria das vezes você acaba morrendo, né? Porque você fica... Você fica querendo usar mola e acaba morrendo Então... Eu não posso 100% usar mola Ok... Vamos tá pulando aqui Beleza Tomara que o áudio tá bom e a qualidade também, né? Mas depois... A minha placa de vídeo eu vou tá mudando Porque na loja que eu peguei não tinha a placa de vídeo Então... Eu peguei uma... Não ruim, né? Mas... A mais barata lá que tinha Que dava aí para mim fazer as coisas, né? Aí... Independendo eu vou tá atualizando aí O... O título se eu pegar a placa nova, né? Placa de vídeo nova Então só tá esperando Essa fase... Tem que ter mola Na verdade, eu acho que eu já... Eu não sei se eu já consegui... Eu acho que eu já consegui passar sem mola, sim Mas é... É bem chatinho É bem chatinho Até que eu não tô tão ruim Mas... Roblox também não é aquele jogo difícil E Thor of Hell eu jogava bastante Não, 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 não Por que eu fui usar mola ali? Por quê? Não Tá... Pelo menos não cai tudo Não, não é aqui Olha, eu já... Eu já tava descendo E eu estava descendo Eu ia, né? Não estava, mas eu ia Porque vamos tá pulando aqui Ah... Não, não cai muita coisa não Ok Tem que tomar cuidado aqui Beleza Por que eu tô usando mola? Eu esqueço, mano Eu não posso usar mola ali Ali é fácil demais E coisas fáceis eu não posso usar mola também, né? Um bloquinho só E essa mola Ela tá no level máximo A gente pode ver aqui que ela tá no level máximo Eu posso desativar O Speed Ó, o Kenae tá aqui Eu avisei no Discord Que eu ia tá no Thor of Hell E vamos tá jogando aí, mano Vamos tá jogando aí Tá... Ai meu Deus Ai meu Deus Eu pensei que ativaram o Speed Mas não Será que se eu pular aqui eu consigo Conseguir sem? Consegui, boa Eu já posso cair aqui Mas eu não quero É só fazer que acho que é nova, mano Você pode falar que é antiga, mas Como que eu fiquei meses sem jogar Roblox? E tipo, eu não joguei Roblox Mano, eu não joguei Eu joguei pelo celular Mas tipo, eu não sou acostumado a jogar pelo celular, tá? Eu sou horrível E eu... Nossa, eu ia tacar o meu celular no chão Quem tem computador ali... Mano, tem pessoas que entendem isso Porque é muito ruim jogar pelo celular Você não tem computador ali e joga pelo celular Mano, parabéns Mas é muito hard Ó, o Bob tá aqui também, ó Rafinha, salve aí o Rafinha ali também Tá aqui O Rafinha é de Portugal, mano Eu sei Quem tá no meu Discord eu sei de tudo, entendeu? Tem vezes que eu falo bosta lá, mas Eu fico o meu dia todo lá no Discord, né? Então, se você quiser falar aí comigo E agora que eu tô com um computador novo Eu posso ficar em cal Porque antes eu ficava em cal Mas caia toda hora E se você ficasse de olho no meu perfil do Roblox Você ia... No perfil aí do Discord, né? Você ia ver eu ficando offline e voltando, né? Porque na minha página eu usava o Discord pelo Google, né? Antes eu usava pelo app Mas aí, como PC morrendo, eu tive que usar Tá, o Bob tá aqui Mas esse daqui tá fácil, mano Eu vou atacar a molinha ali? Eu enrolei muito Quem pegar, pegou Tá, não sei para quem foi Beleza Tá, tão pedindo escudo É fácil, mano É fácil Só o verde ali que é ruim O verdinho ali é o mais ruimzinho que tem Mas o resto é fácil Eu tenho pessoa que falar que Mola Quem usa mola é noob e tal Mano, na verdade não Como eu já joguei bastante Torf Hell Ele só ajuda você a passar bem mais rápido, entendeu? Mas é fácil Só aquele verde ali Você tem que tomar cuidado É bom esse verde quando tá no começo Porque quando tá no começo Se você cair não faz tão mal, né? Então Ó Eu só tenho um level, mano Eu preciso melhorar Acho que eu vou melhorar minha mola de speed Eu não uso, mas Só para pegar ali no level máximo Depois tem a mola azul O único que eu tenho melhorado Full melhorado É a mola roxa, né? Porque é que vale mais a pena E depois é azul E depois tanto faz Tanto faz Ou eu posso melhorar esse daqui, ó Esse daqui vai dois Esse daqui é ok mesmo A velocidade aumenta em 100% Aí é Aí é difícil Mano, eu vou tá pausando aqui Eu vou jogar mais uma partida E eu já volto Beleza, começou aí Mais uma torre Ah, aqui não tem fase rara Fase rara é muito hard É bom você ir naquela torre ali Que é... É 16, eu acho, né? O tanto de fases Eu já passei daquela torre Acho que foi lá que eu peguei a mola laranja Só que eu já achei duas vezes A... 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 Pode ver que tá bom Pode ficar Ou ele vai me dar Você me... Tá bom Demorou muito Olha Ah... Esqueci o nome dela, mano Desculpa aí Mas esqueci o nome dela Agora esqueci o nome dela Mas beleza Ela tá aqui também Vamos ver em aqui Tá Opa Beleza Tomara que o meu áudio E a qualidade do vídeo Esteja bom Porque tipo Eu configurei um pouco Com as minhas configurações antigas E algumas coisas Eu aumentei Entendeu Aumentei Algumas coisas Então Tomara que a qualidade ainda Esteja o mesmo Vocês podem aí Tá recomendando Tá Se você quiser O que que eu faço Melhorar o áudio Tal Mas a placa de vídeo Eu vou ter que esperar Mano Aí Vai tá GG Easy Vai tá easy demais Eu não tinha agarrado ali Mas ó Agora consegui Ahn Vamos tá vindo aqui Beleza Ok Se eu usar mola aqui Será que eu caio? Não Acho que é porque tem um speed Então eu acabo nem Caindo Vamos ver quantos minutos Vai dar esse vídeo Eu já vi aqui Que já tem 10 minutos de vídeo Isso É bom Esse aqui Já era final Mas não Esse daqui Eu não vou usar mola Porque como que tem speed Eu não quero simplesmente Tirar habilidade Porque senão Eu demoro mais Do que passar uma fase Meu Deus Vira Tá Assim Câmera assim é melhor Mas Vai saber Tá Desse lado Beleza Mano Até que eu não tô tão ruim não Eu não tô tão ruim não Eu pensei que eu ia tá Pior Mas Não estou Os caras usando comando ali Ai meu Deus Foi arriscado Eu ia usar mola ali Mas usei Ok Ah Ah Meida Meida Ah eu posso usar aqui né GG GG Eu não vou usar mola aqui não Porque eu não quero morrer Ok Eu vou usar aqui só para pegar o 100 né Porque se eu cair Eu peguei o 100 Vamos tá pegando uma caixa aqui Efeito Calma aí que eu tenho que ir em loja Não Efeito Tem que subir tudo Sobe Sobe Vamos ativar Não Não vou ativar não Ah Não consegui O que eu queria Mano Eu vou tá terminando o vídeo aí Tá aí Eu vou voltar aí com o canal Vamos ver aí O mês que vem Vai ter egg hunt Então Vai tá aí sendo um montão de vídeo E Agora é mano É só voltar aí Acostumar a fazer vídeo de novo Eu acho que É Jogar é mais fácil né Já Eu já sei os comandos Então Eu já Então mano Agora é só vocês esperarem aí O próximo vídeo E é isso Fica um Deus E Falou